Meu amor, eu não consigo, já tentei, é impossível amar Outro alguém, diz agora o que é que eu faço pra viver sem teu abraço Meu amor, não aguento mais a solidão sem você Toda vez que alguém vem me perguntar como estamos, onde anda você? Mudo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer quando a chuva enfim cair lá do céu E uma lágrima escorrer de mim e molhar um pedaço de papel Ele escrito nosso amor não tem fim Volta, me abraça e diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar E volta, me abraça e diz que nunca mais vai me deixar Não quero outro adeus em teu olhar Esse é o TVT do safadão Sem você, toda vez que alguém Como estamos, onde anda você? Mudo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer quando a chuva enfim cair lá do céu? Viu uma lágrima escorrer de mim e molhar um pedaço de papel Ele escrito nosso amor Canta comigo aí! Volta, me abraça e diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar E volta, me abraça e jura nunca mais vai me deixar Não quero outra vez em seu olhar Chorei, larga!